A votação do senador Lídero Everton. Só para justificar, é importante, porque eu votei contra aquele decreto do presidente Bolsonaro que tratava aquela questão das armas e hoje na CCJ fiz a fala explicando o que o senador Marcelo Castro competentemente fez aqui. É importante separar o que é porte e posse. Nós estamos aqui votando a posse da arma na zona rural. Nós moramos, senador Roberto, senadora Lisiane, no estado que nós sabemos que é impossível o poder público chegar nos locais mais longínquos, nas propriedades rurais do nosso estado em tempo para dar qualquer assistência que um chefe de família, que uma família venha precisar. Nós sabemos que tem povoados, presidente, lá no nosso estado que tem 300, 400 quilômetros de distância. Povoados com fazendas, com sítios e realmente é muito necessário. Então, nós estamos votando sim, apoiando esse projeto e entendendo que o chefe de família que está em dias com a justiça, que vai junto à delegacia levar toda a sua documentação e dizer para o poder público que ele está com a arma lá na propriedade dele, ele mais do que nunca vai ter a condição de defender a sua família e, claro, se cometer algum erro, também prestar contas desse possível erro, assim como em qualquer outro caso.